A como eu queria ser melhor A como eu queria ser diferente Viver somente para o Teu louvor E a Ti ser mais obediente Eu, Pai, muda minha vida Muda meu inteiro, Senhor Muda meu ser Que eu possa me diminuir Para o Senhor crescer Que morra em mim o velho homem E nova criatura eu possa ser Que o pecado não habite mais em mim Meu Deus, pra Tua glória aparecer Meu Pai Muda minha vida Muda meu interior, Senhor Meu interior, Senhor Muda meu ser Que eu possa me diminuir Para o Senhor crescer Meu Pai Muda minha vida Muda meu interior, Senhor Meu interior, Senhor Muda meu ser Que eu possa me diminuir Que eu possa me diminuir Para o Senhor crescer Muda meu ser Aleluia O bem que eu quero Muda meu interior, Senhor Muda minha vida Muda meu interior, Senhor Muda meu interior, Senhor Muda meu interior, Senhor Que eu possa me diminuir Que eu possa me diminuir Para o Senhor crescer Para o Senhor crescer Oh, meu Pai Muda meu interior, Senhor